Está chegando e com ele a melhor época do ano, que é o nosso São João, né minha gente? Essa festa que acende o nosso Nordeste. Afinal, quem não gosta de dançar aquele forrozinho, de comer o melhor da nossa gastronomia e, é claro, apreciar e vibrar muito com as tradicionais quadrilhas de São João? Ai minha gente, eu adoro! E eu, gente, que amo o São João, já estou aqui para acompanhar um dia de ensaio de uma das maiores e mais autênticas quadrilhas do nosso Ceará, a Ceará Juninho. Olha, a gente vai conversar com muita gente hoje, vai participar de várias coisas legais e, é claro, conhecer essa rotina. Então, vem com a gente! E quem vê esse espetáculo todo, nem imagina o quanto essa galera se prepara com uma rotina intensa de ensaios, provas de figurino, o ensaio do tão tradicional casamento da noiva, tudo para garantir o melhor para o espectador. E eu estou com nada mais, nada menos que o presidente e cofundador da Ceará Juninho, o Roberto. Roberto, me fala um pouquinho de como começou esse amor pelo São João. Cleane, quando eu tinha 11 anos de idade, floresceu isso dentro de mim, comecei a brincar São João nas escolas, depois a gente levou para as quadrilhas de baixo, depois passaram para as quadrilhas de competições e até hoje eu estou nesse meio, 47 anos de São João, me orgulho muito disso, dessa bagagem que eu carrego comigo, por ter esse amor por essa festa tão linda que é a quadrilha Juninho. A Ceará Juninho sempre se preocupa com isso, de trazer um trabalho de qualidade para o público. Então, é necessário trabalhar exaustivamente. Então, a gente está trabalhando de segunda a segunda, todos os dias com ensaio de casamento, de coreografia, de quadrilha. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de mais um ano desse trabalho que a Ceará Juninho vai trazer para vocês. Mas agora, Roberto, deixa eu tentar um negócio. Tu acha que eu consigo ser a noiva? Dá para não ser a noiva hoje? Rapaz, a gente já tem noiva, né? Mas a gente pode tentar conversar com ela de repente, né? Não custa nada. Não custa nada, vamos tentar, né? É meu sonho. A gente vai tentar. E agora, eu estou com nada mais, nada menos que a rainha da quadrilha, meu amor. Alberta, eu fiquei sabendo que tu mora em São Paulo, mas quando começa o São João, tu está por aqui. Mulher, me conta um pouco desse amor todo. Muitos amigos meus de São Paulo que ficam, amiga, vale a pena? Tu gosta mesmo? É assim mesmo? Amigo, vale a pena? É uma coisa que não é de agora, é de anos, né? É uma coisa que eu sentia muita, muita falta nessa festa linda, maravilhosa, que a gente ama tanto, é uma festa de cultura, de alegria, lindeza, tradição, das melhores comidas típicas que a gente tem. Alberta, tu acha que eu consigo ser a noiva só hoje? Lógico, amiga. Acho que dá. Só sorrisão, sorrindo. A minha labirintite vai fechar, acho que... É só um truque, né? Vai dar certo, olha, eu vou falar com a noiva, gente, para ver se dá certo só hoje. Gente, mas assim, para eu dançar igual a noiva, né? Eu tenho que saber pelo menos uns passos, gente, pelo amor de Deus. Eu vou mesmo ensaiar aqui alguma coisa, viu? Para ver se não é ensaiar alguma coisa hoje. Oi, mulher, me dá a tua mão, bicha. Vai, me ajuda. Ai, mulher, olha quem está ali, olha. Ai, não acredito. Olha, é ela, bicha. Eu já tenho um passamento. Pô, mulher, ai, eu vou lá falar com ela, será que eu vou lá falar com ela, gente? Leve tua vida, bicha, eu vou falar. Vou. Oi, com licença. Oi, prazer, boa noite. Ai, amiga, deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre tive o sonho de ser noiva da quadrilha. Como é essa experiência? Me conta. Olha, a noiva da quadrilha é a dona da festa, né? A grande anfitriã da quadrilha junina. Então, é o momento mágico do casamento que acontece ali, festejar o casamento. Por isso que a quadrilha existe e é maravilhoso. Um encantamento. Mulher, tu acha que eu consigo ser? Claro. Você é linda, carismática, tem tudo para ser uma noiva belíssima. Veve tua vida, mulher. Eu vou ver ver. Tá aqui o noivo, viu, gente? Ah, vou ver ver com o noivo. Ai, pois eu vou ver ver a vida. Bora, vamos! E não é que deu certo, minha gente, realizar o meu sonho de infância, de ser noiva da quadrilha. É, meu amor, não teve para labirintite aqui, viu? Deixe ela que ela vive a vida dela. Faz teu nome, mulher! Iiii! Onde vai ter um coração?